Música 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 Meu nome é Isaac, meu nome é da Silva Sou natal do Rio Grande do Norte Vim aqui com receita de bolo do Pé de Moleque Conhecido bolo preto Pé de Moleque Da região do Rio Grande do Norte Os ingredientes do bolo preto Coco ralado e mais 2 cocos Fazer mais de 500 gramas de coco 100 gramas de castanha 100 gramas de mix O mix que eu criei É porque eu fazia De Cravo, hervador sem pó E canelo e pó Aí eu já deixei todos misturados E criei esse mix São 100 gramas de mix 100 gramas de xerê de castanha 1 kg de pariu ou mandioca A fina Tipo 1 200 gramas de margarina Dois leites integrais E Vem a rapadura Aqui temos o mel da rapadura Eu pego 4 rapaduras Deito ela em um fogo com água E crie esse mel Temos aqui Depois eu pego ele Pra tirar a encurreda Quando o sabor começa o processo Além de vir pra cá a gente vem Tira a encurreda dele Tira a encurreda E faz todo o processo Tira o mel da rapadura Como eu disse Tira a encurreda 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 Agora encantada Tira a encurreda Tira a encurreda Pobre from 10,000 O penneal, o mel, eu adiciono margarina, 20 gramas de margarina, depois adiciono cravo evadoço em pó, cravo evadoço e canela em pó, o mix, depois adiciono cravo evadoço em pó, minha cabela, adiciono bichela em castanha, adiciono 1 kg de farinha de mandioca, tipo 1 e, 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 2 kg, 1 kg, 1 kg, 1 kg, 1 kg, 2 kg, 1 kg, 1 kg, 2 kg, 1 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 para ficar bem firme, a massa bem, encorpada, grossa, passa para a farinha de mandioca, e vou adicionar um pouco e medir os corpos. Vai dar uma garganta que eu peguei um monte de cor. Vixou bem. Depois de ter mexido bem, já farei mandioca, chimbo e quase todos, a gente vai adicionar 2 litros de leite. Lembrando que para fazer o mel, a rapadura, a gente adiciona em média 4 rapaduras, cada uma 350 gramas, derrete em 1 litro de água. Aqui, para ficar bem derretido, adiciona a farinha de mandioca. Se botar o leite de uma vez, fica o leite de cima, é lá. Bota 1 litro, mexe um pouco e pode adicionar o outro. Mexido bem, posso adicionar outro leite. Mais 1 litro. Agora, a gente usou essa forma de bolo descartada. Ela é bem prática. Hoje em dia, vende qualquer bomboniere, já é picado. Antigamente, a gente usaria uma forma de alumínio. A mais grossa, que é aqui um taco, margarina, farinha de trigo. Essa aqui não. Isso aqui é só colocar o bolo nela. Em média, ela suporta aqui 1 kg, 200g de bolo. Em média. Mais um pouco na borda. E pronto. Mas depois vamos para a decoração. Você pode usar castanha. Castanha de caju aqui. Mas a gente usamos mais castanha de caju. Tem que usar xerém, castanha do Pará. Como a seu critério. Essa parte de decoração. Pode botar amendoim. A gente usamos aqui banda de castanha. Posso decorar ou então só jogar por cima. Eu faço mais prática. Só trabalhar por cima. Estamos prontos. Bolo Pré de Moleque. Conhecido como Bolo Pré de Moleque. Aqui na nossa região. Agora o bolo está pronto. Ele vai ao forno. Vou pré-aquecer o forno a 150ºC. Depois de uns 5 minutos pré-aquecido. Põe o bolo no forno. Passa 60 minutos. Vamos agora. Vamos agora. Vamos aposentar o forno. Espera. Agenda . Aposentar . Aposentar. Temos aqui nosso bolo pé de moleque, conhecido como bolo preto, ele passou 1 hora 160 minutos de forno. Esse bolo foi a geração de vó, café e aí está comigo até hoje na receita, então eu surpreendico ela, muito boa, saborosa, gostou, café do dia da tarde, para o café da manhã, eu surpreendico ele, um bolo macio, bem molhadinho, um pouco do que eu fiquei sabendo, assim, do meu pai, dos meus avós, esse bolo foi bem do tempo da época, da descoberta do Brasil, é um bolo tradicional, é um bolo que é super recomendado na época junina, um bolo, assim, praticamente do Nordeste, um bolo muito bom, surpreendico essa receita.